O erro de decoração que eu vejo muita gente cometendo é comprar uma cama gigante. Pois é, e o quarto desse tamaninho? A pergunta é, como que anda dentro do quarto? Ou, né, que eu já vi demais também, guarda-roupa gigantesco. Gente, aconchego também é você conseguir circular bem no ambiente. Isso é muito importante, pra gente não se machucar, não ficar batendo o dedinho, não ficar batendo a canela, não ficar batendo os braços, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Se você não tem necessidade de ter uma cama grande, né? Ah, Carol, eu sou muito alto, eu preciso ter uma cama grande. Ok, agora se você não tem a necessidade de ter uma cama grande, vocês podem, gente, colocar uma cama de casal padrão, normal. Se for uma pessoa sozinha e não quer uma cama de solteiro, pode ser uma cama de viúvo, que ela é um pouco maior do que a cama de solteiro, e um pouco menor que a cama de casal padrão. Então, a mesma coisa também, gente, é que a gente precisa ter a proporção de tamanho dos móveis dentro do quarto. Então, se você coloca uma coisa muito grande, num ambiente muito pequeno, vai ficar desproporcional. Então, se você não tem a necessidade de uma cama queen ou uma cama king, né? Que são as duas maiores, fique na opção da cama tamanho padrão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí